Estamos de volta com o Grandes Moments do Esporte, vamos agora conferir como foi a segunda partida da decisão do Campeonato Paulista de 91. Debaixo de chuva, Michel e Capitão, o jogo foi muito diferente do primeiro, vamos conferir. Tudo pronto no estádio do Morumbi, muita chuva em São Paulo. O time do São Paulo dá saída no comecinho da partida, apitando o Hilton, José da Costa, a cultura mostra o jogo, você se liga na emoção. Está começando a decisão São Paulo e Corinthians. O time do São Paulo do técnico Tele Santana, Zete 1, Cafu 2, Antônio Carlos 3, Ronaldo 4, Nelsinho Meaduzia, Cicco Sidney, 8, Suelho 10, Raí. Ataque Miller 7, Marcelo 9, Nivelton número 11. Corinthians do técnico Silinho, Ronaldo 1, Giba 2, Marcelo 3, Guinei Meaduzia, Jacelinho 4. Meio campo, Jairo 5, Ezequiel 8, Wilson Mando 10. Ataque Marcelinho 7, do Panzinho 9, Paulo Sérgio número 11. Arbitragem da partida, Hilton, José da Costa, bandeira 1, Sérgio Fernandes. E o bandeira 2, Edmauro Garcia de Toffoli. Cobrança de Nelsinho, bola levantada, sai de soco o Ronaldo. Olha que bola perigosa, tá na mão do goleiro do Corinthians. Ezequiel, puxa o contra-ataque, joga na ponta, vem bem Marcelinho. Fez o cruzamento, tá batido o Zete, a bola passou por Tupanzinho. Levantou Marcelinho, bola perigosa de cabeça, Alivia Cafu. Olha que bola perigosa pra Raí, tocou pra fora. A bola saia direita do goleiro Ronaldo, com muito perigo. Bom toque pra Sidney, acha um bom espaço com o Macedo, arriscou de longe, sai bem Ronaldo. O time do São Paulo fecha bem o meio de campo. O Corinthians não consegue sair jogando. Olha o contra-ataque São Paulino com o Macedo, saiu Ronaldo. Foi obrigado a abandonar ali, entrado na grande área. Na parte superior do vídeo, dá pra você notar bem a chuva que castiga São Paulo. A cobrança de Ronaldo, vai direto, catou Ronaldo. Vem na individual Raí. Passou pelo Tupan, gruda nele Jairo. Bom toque, Macedo, devolveu pra Raí, tocou pra fora. Aí uma pequena queda no sistema de refletores do Morumbi. Nelsinho. Olha só o Elivelton, sozinho na individual, tocou pra Macedo, sai Ronaldo. E aí pedindo a bola o árbitro Hilton, José da Costa. Final do primeiro tempo no Morumbi. A cultura mostra o jogo, você se liga na emoção. Tá começando a etapa final do clássico decisivo do Paulistão 91. Ezequiel. Da Nibico Giba, coloca na corrida. Vamos acompanhar Marcelinho e Ronaldo. Passou pelo Ronaldo, vem trazendo Marcelinho. Ele, Antônio Carlos, por cobertura, tentava Tupan, Saizete. Macedo. Cruzamento fechado, Cafu, sai bem Ronaldo. Olha o contra-ataque. Macedo, bom toque. Na velocidade, toquinho de Cafu pra Antônio Carlos, achou na ponta. Bateu o Miller pra fora. Macedo. Toqueu pra Cafu. Se enfiou pelo meio da combate Jacenir. Vem Macedo, foi derrubado. Caiu ali no interior da grande área. O Tupan acabou calçando o jogador São Paulino. Bom toque do Raí. Macedo. Olha que chute perigoso. Ronaldo vai nela. A pita Hilton. O José da Costa. O São Paulo é campeão paulista de 91. Garante o 0x0 na segunda partida. 3x0 no primeiro jogo. Fica com a taça o melhor. O placar de 0x0 ninguém merece, ainda mais uma decisão de título, né? O Michel reclamou a falta ali, né Michel? Foi falta ali no Tupanzinho, fez falta no São Paulino, na entrada da área. Eu acho que o juiz não deu porque não quis, né? Porque... E eu acho que tem um detalhe também, com tudo que se pode falar desse campeonato, do que aconteceu de 90 para 91, o time do São Paulo era infinitamente melhor do que o time do Corinthians. E uma outra coisa também, quando eles foram separados em dois grupos de quatro, os outros três que ficaram com o São Paulo, eram times que vinham do grupo da primeira fase, teoricamente mais forte também, né? Isso é uma coisa que pouca gente lembra, né? É verdade. E o Ronaldo, né? Eu tive o prazer de conhecer o Ronaldo. Ele era um grande goleiro, né? Nós falamos do Zete, mas o Ronaldo também era um grande goleiro. Um cara que influía no resultado, né? O nosso tempo está meio curto, mas rapidinho, Michel, esse time do São Paulo, da Comenda da área da área de 90, está entre os melhores que você viu? Está. Entre os melhores, eu... Está. Tinha jogadores fantásticos, né? Raí, Milha, né? Meu Deus, jogava muito, né? E um goleiro fantástico, um Cafu na lateral direita, imagina Cafu, né? Que é o substituto do meu... Do capitão. Do capitão aqui. Eu vou te contar um negócio. Era um grande time. Um grande time. Bom, vamos fazer então o nosso último intervalo. Não saia daí os grandes momentos do esporte. Volta já para mostrar um pouco da carreira daquele que entrou para a história como o grande personagem dessa decisão do Campeonato Paulista de 91. Claro que eu estou falando do Raí. Até já. Tchau. 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 Aplausos